No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, vinte e seis de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do Ministério Público. E neste mesmo dia, em mil novecentos e onze, há cento e sete anos, nascia o ator, compositor e poeta brasileiro Mário Lago. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Terminal do BRT, construído para os Jogos Olímpicos do Rio, está com rachaduras. Número de infrações dos carros de órgãos públicos no Rio de Janeiro cresce 135%. Governo Federal afirma que 96% das vagas do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Relatório aponta que o desmatamento na Amazônia aumentou em um ano. Líderes da União Europeia aprovam acordos sobre o Brexit em Bruxelas. Novo governo doméstico decide apoiar plano para mudar política de fronteira dos Estados Unidos. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, Paulo Messina, alertou à população que dois novos núcleos de chuva estão chegando ao Rio de Janeiro. Um na região da Tijuca e outro na Zona Oeste. Ele afirmou que os primeiros núcleos começaram por volta das 11h40 da noite deste domingo, quando a cidade entrou em estado de atenção. Messina pediu que a população se cadastre para receber mensagens e informações da Defesa Civil por SMS, pelo número 40119, e fornecer o CEP. A cidade permanece em estado de atenção. O Cristo Redentor vai ficar azul amanhã para celebrar a mobilização contra o câncer de próstata durante todo o mês. A iluminação especial será ligada entre 8 e 9 da noite. E a campanha Novembro Azul foi criada em 2011 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. O Instituto informou que em 2017 as ações de Novembro Azul atingiram cerca de 100 milhões de pessoas em todo o Brasil, com mais de 460 ações, como iluminações de prédios e monumentos, palestras, dentre outras ações. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, é estimado que em 2018 surjam 68.220 novos casos dessa doença. Construído pela Prefeitura do Rio em 2016 para a Olimpíada, O terminal do BRT Centro Olímpico tem pouco uso e muitos problemas. A estrutura parece estar afundando ou se acomodando no solo. Existem trincas nas plataformas e paredes do terminal. Algumas placas do piso já se soltaram e também tem muitas rachaduras nas paredes dos banheiros. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a obra tem apenas dois anos e está na garantia. Uma equipe vai fazer uma fiscalização no terminal. Se necessário, a construtora será chamada para fazer os reparos. O Detran Rio de Janeiro realizou um ranking que mostra os veículos oficiais mais multados. Nessa lista, as infrações cometidas por carros a serviços de órgãos públicos cresceu 135%. Os dados são referentes ao período 2014-2017. Dentre os órgãos que mais cometem infrações estão Secretaria Estadual de Educação e Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os motoristas a serviço da educação receberam 3.456 multas em quatro anos. São, em média, mais de duas multas por dia. E a Secretaria Estadual de Educação respondeu em nota que desconhece esse número, pois atualmente não trabalha com veículos próprios, mas o assunto vai ser verificado. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Biblioteca Volante João Antônio da Prefeitura vai estar em cinco bairros nesta semana. Para empréstimo gratuito, interessados precisam apresentar documento de identidade e comprovante de residência. O atendimento acontece de 10 da manhã às 2 da tarde. Hoje, a biblioteca se encontra em Cordovil. Amanhã, em Coelho Neto. Na quarta-feira, no Jardim América. Na quinta, em Madureira. E na sexta-feira, em Realengo. Os livros devem ser devolvidos na Biblioteca Volante duas semanas depois do empréstimo, quando ela voltar ao local. O histórico prédio do Touring Club, na Praça Mauá, está se preparando para abrigar o mercado do Porto Carioca. A área total, que soma 6 mil metros quadrados, tem capacidade para 5 mil pessoas e será ocupada por 20 restaurantes fixos. Cada um será de um segmento gastronômico diferente. A escolha de quais estabelecimentos vão se alocar no espaço ainda está sendo feita. Com o objetivo de divertir e entreter os profissionais da área da educação, o humorista Diogo Almeida apresenta o novo stand-up, Vida de Professor. O espetáculo relata de maneira inusitada e engraçada as situações que envolvem os profissionais e demais profissionais, os professores e os demais profissionais ligados à educação. A peça acontece toda terça-feira, às 9 da noite, no Teatro NET Rio Copacabana. O ingresso custa a partir de R$ 30,00. O teatro fica na rua Siqueira Campos, número 143, na zona sul do Rio de Janeiro. Das 10 da manhã às 5 da tarde, o Museu de Arte do Rio tem entrada gratuita às terças-feiras. O público pode visitar duas exposições que destacam pinturas, esculturas e fotos da cidade e suas manifestações populares. Nos outros dias, de quarta a domingo, no mesmo horário, o museu está aberto com ingresso no valor de R$ 20,00. O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, no centro da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na ilha do governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Fundo de Financiamento Estudantil deve ofertar, em 2019, 100 mil vagas financiadas pelo governo. O número de vagas está em resolução, publicada no Diário Oficial da União. A oferta está condicionada à disponibilidade de R$ 500 milhões provenientes do orçamento do Ministério da Educação. E a decisão foi tomada pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil e consta no plano trienal do FIES para o período de 2019 a 2021. O FIES oferece financiamento com condições especiais no ensino superior privado para estudantes que atendam determinados critérios. Entre eles, está a exigência de ter tirado pelo menos 450 pontos e não podem ter zerado a redação no Exame Nacional do Ensino Médio, em uma ou mais edições desde 2010. E a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova etapa do programa de desligamento de empregado, com período de adesão que inicia nesta segunda-feira e vai até a próxima sexta-feira. O programa está em aberto aos empregados com mais de 15 anos na instituição, aposentados ou aptos a se aposentar até o fim deste ano ou com adicional de incorporação de função de confiança. O banco espera adesão de até 1.600 funcionários, que deve gerar uma economia de 324 milhões de reais por ano, caso a expectativa seja atingida. E desde 2016, 12.500 empregados se desligaram da Caixa, dos quais 8.600 por meio de programas de demissão voluntária. O Ministério da Saúde informou que 96,6% das vagas do programa Mais Médicos foram preenchidas. Segundo o órgão, o site está estável e as inscrições seguem até dia 7 de dezembro. A apresentação dos profissionais aos municípios deve ocorrer imediatamente até 14 de dezembro. Até o final da tarde deste domingo, havia 29.780 inscritos com registro do Conselho Regional de Medicina no Brasil, dos quais 20.767 foram efetivadas e 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Na apresentação ao município, o médico deve entregar todos os documentos exigidos no edital. E até o momento, 40 médicos já se apresentaram nas unidades básicas da saúde. O desmatamento na Amazônia aumentou 13,7% entre agosto de 2017 e julho deste ano. A informação foi divulgada pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A área total desmatada alcançou 7.900 quilômetros quadrados, enquanto no período anterior o desmatamento foi de 6.947 quilômetros quadrados. Os estados que apresentaram os índices mais elevados de desmatamento foram Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Os ministérios esclarecem que, apesar de ter aumentado em relação ao ano passado, o desmatamento registrado neste ano foi reduzido em 72%, em relação à taxa de 2004, quando o governo federal iniciou um plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. Usuários e empresas brasileiras ainda são vítimas de fraudes com pretexto de suporte técnico. Entretanto, um estudo feito pela Divisão de Crimes Digitais da Microsoft revelou que o número de golpes bem-sucedidos do tipo no Brasil caiu entre 2016 e 2018. Por outro lado, 66% das pessoas já tiveram contato com a prática. Dos casos registrados neste ano, 5% resultaram em perda de dinheiro, menos do que os 12% de 2016. Aos usuários que buscam um caminho mais rápido para contratar algum modelo de seguro, o aplicativo Use da Caixa Seguradora fornece serviços de seguro para veículos, residencial e de vida. Segundo o programa, ele disponibiliza, de forma autêntica e personalizada, o que quer em seu seguro, montando os serviços do seu jeito e pagando pelo que você quer e precisa. Até o momento, não são todos os locais que o aplicativo consegue ter cobertura. Mas para conhecer e saber se a cobertura chega ao local, o Use está disponível tanto no Google Play como no App Store. Sobre a Samsung, rumores indicam que a fabricante coreana está prestes a desenvolver um celular acompanhado com seis câmeras e internet de quinta geração, ou 5G. O smartphone possivelmente vai ter duas câmeras frontais e quatro sensores fotográficos na traseira do dispositivo móvel. Caso essa afirmação venha a acontecer, a coreana pode passar à frente do iPhone e se tornar um dos aparelhos mais desejados da geração S. Uma equipe de educadores físicos da Universidade de São Paulo mostrou uma forma de terapia direcionada para as crianças por meio de um entretenimento eletrônico. Eles confirmam que o videogame pode ser uma tecnologia aliada no combate à obesidade infantil e ainda no desenvolvimento de sentimentos positivos quanto à autoestima e imagem corporal. Os resultados positivos foram observados pela pesquisadora Rafaela Belen Aragão, que acompanhou crianças obesas no programa de exercício físico realizado com o Ezer Games. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! Caderneta de poupança com aniversário hoje, rende 0,3715% E o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8413 para a compra, R$ 3,8425 para a venda E o euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3552 para a compra, R$ 4,3571 para a venda Valor do salário mínimo, R$ 954 E a inflação de outubro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,89% E a Bovespa opera em alta, de 0,02% Grande Jornal Rio Notícias Internacionais A Rússia capturou três navios ucranianos na costa da Crimeia, região anexada à Rússia Após ter aberto fogo contra as embarcações e ferido marinheiros A ação tem risco de provocar uma nova e perigosa crise entre os dois países O Serviço Federal de Segurança russo declarou que seus barcos de patrulha de fronteira Capturaram os navios ucranianos no Mar Negro e usaram armas para forçá-los a parar A Ucrânia negou que seus navios tivessem feito algo de errado E o presidente ucraniano, Petro Porotchenko, declarou que vai propor ao Parlamento Declaração da Lei Marcial no país nesta segunda-feira As forças de segurança da França lançaram em Paris gás lacrimogênio e usaram um canhão de água Para conter o avanço de milhares de pessoas que se manifestavam contra o aumento dos combustíveis Os chamados coletes amarelos, que tentavam se aproximar do Palácio do Eliseu Residência Presidencial E os confrontos aconteceram no perímetro de segurança levantado pela polícia Quando dezenas de manifestantes tentaram ultrapassá-lo Para chegar à residência do presidente Emmanuel Macron De quem pediram a renúncia, cartazes e palavras de ordem As autoridades tinham proibido a concentração nos arredores do Eliseu E indicaram o campo de Marte situado em frente à Torre Eiffel Como local permitido para a manifestação Líderes da União Europeia decidiram aprovar um acordo sobre a saída da Grã-Bretanha do bloco no próximo ano Essa decisão inicia o processo de ratificação da primeira saída de um país de projeto europeu O Brexit é tema de uma cúpula em Bruxelas para endossar o acordo de retirada Que fixa os termos para o divórcio da Inglaterra em março do ano que vem O documento inclui questões como os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e vice-versa A conta de 39 bilhões de libras que Londres deve pagar E a solução para evitar uma fronteira com vigilância policial na ilha da Irlanda Eles também devem assinar um documento de 26 páginas Descrevendo seus objetivos para futuras relações depois da saída da Grã-Bretanha E o futuro governo do México concordou em apoiar o plano do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Para mudar a política de fronteira entre os dois países Pela nova proposta, quem quiser se refugiar nos Estados Unidos vai ter de esperar no México Enquanto o processo segue pelos tribunais norte-americanos Com base em informações de autoridades próximas do futuro presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador O jornal Washington Post disse que o acordo vai alterar as regras atuais E deve ser um novo obstáculo para os migrantes centro-americanos A futura ministra do interior do México, Olga Sanchez Cordeiro Disse ao jornal que o plano era uma solução de curto prazo No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos Objetos descartáveis feitos de plástico podem ser proibidos em todo o Brasil E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações Um projeto de lei do Senado pretende proibir a produção, importação, comercialização e distribuição Ainda que gratuita de canudos e sacolas plásticas no Brasil Além disso, a proposta também proíbe a fabricação de produtos de higiene pessoal e cosméticos Tais como sabão, sabonete, pasta de dente, entre outros que usam microplásticos como componentes No Rio de Janeiro, por exemplo, o uso de canudos plásticos em quiosques, bares e restaurantes já foi banido Isto porque foi sancionado um projeto de lei que proíbe a distribuição de canudinhos plásticos em estabelecimentos alimentícios O ator e cantor João Marcelo de Martino, de 36 anos, morador do Rio de Janeiro É uma das pessoas que apoia a proibição Eu sou a favor dessa proposta da proibição dos plásticos, sim Aqui no Rio a gente já tem essa proibição A troca dos canudos foi feita de uma forma gradual E todos os estabelecimentos hoje em dia aqui só usam canudo de papel Então, acho que pra natureza foi um ganho e pra toda a sociedade também Espero que a proposta passe De acordo com o professor do curso de gestão ambiental da USP, André Felipe Simões O grande problema dos microplásticos é o tempo que eles levam para se decompor O tempo de decomposição de microplásticos baseados em combustíveis fósseis demora cerca de 300 anos Está havendo um acúmulo nos oceanos e nos rios do planeta muito grande de microplásticos Isso pode acabar chegando a causar graves problemas à saúde humana Mas o mais interessante que se preocupar só com a espécie humana é se preocupar com a integralidade da vida na Terra Segundo André Felipe Simões, é preciso criar uma nova consciência nas pessoas As pessoas têm que ter uma cidadania ambiental mais intensa Não adianta só leis, as leis são muito bem-vindas Mas não pode servir para hipocrisia, para o chamado greenwashing Paralelamente, é necessário que haja uma mudança de conscientização A gente tem que criar uma nova consciência nas pessoas Esta proposta que visa proibir a produção, importação, comercialização e distribuição de microplásticos Teve origem em uma sugestão legislativa que foi encaminhada ao programa e-Cidadania do Senado E agora o cidadão também pode opinar sobre o assunto até o dia 2 de dezembro Se você quiser participar da consulta pública do Senado Acesse a enquete Data Senado, proibição de canudos e sacolas plásticas Reportagem Cíntia Moreira Cirurgia de Bolsonaro é adiada para 2019 E volta a repórter Cíntia Moreira com mais informações Segundo o boletim médico emitido nesta sexta-feira pelo Hospital Albert Einstein A cirurgia para retirada da bolsa de colostomia usada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro Foi adiada para o ano que vem A cirurgia estava prevista para 12 de dezembro Porém, depois de passar por exames laboratoriais, de imagem e de consultas médicas Foi decidido que Bolsonaro será reavaliado em janeiro para a definição do momento ideal para a retirada da bolsa De acordo com os médicos, o presidente eleito está bem clinicamente e mantém uma ótima evolução Porém, os exames de imagem ainda mostram a inflamação do peritônio e processo de aderência entre as alças intestinais Bolsonaro foi esfaqueado no dia 6 de setembro durante um ato político no abdômen por Adélio Bispo em Juiz de Fora, Minas Gerais Reportagem Cíntia Moreira PGR pede que 90 milhões de reais recuperados com delações sejam destinados ao Ministério da Educação E a repórter Bruna Goulart tem mais detalhes A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal Que 90 milhões de reais recuperados com delações sejam destinados ao Ministério da Educação No pedido enviado ao ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo A Procuradora-Geral Raquel Dodge defendeu que o investimento em programas de educação É necessário para formar cidadãos que contribuam para uma sociedade mais honesta, justa e solidária Que repudie qualquer forma de corrupção Antes de encaminhar o pedido a Edson Fachin, a Procuradoria-Geral da República enviou um ofício ao MEC Pedindo indicação de ações que poderiam ser beneficiadas com os recursos recuperados com as delações Para o Ministério da Educação, a Procuradoria explicou que o objetivo é destinar esses valores A uma finalidade pública de relevante interesse social E que tenha destinação e aplicação devidamente abrangidas por regras orçamentárias e de auditoria pública Até agora, mais de 310 milhões de reais já foram recuperados por conta das delações Esses 90 milhões aos quais a Procuradoria se refere estão ligados aos acordos de delação dos ex-marqueteiros do PT João Santana e Mônica Moura Além do funcionário do casal André Luiz Santana Reis e de um ex-funcionário da Odebrecht Reportagem Bruna Goulart Até 2019, o Brasil deve registrar 600 mil novos casos de câncer Mais detalhes com a repórter Tainá Ferreira Segundo um relatório do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA Em 2018 e 2019, o Brasil deve registrar 600 mil novos casos de câncer Os dados mostram ainda que o câncer de pele não melanoma é o mais frequente Com 165 mil ocorrências por ano Com exceção do câncer de pele não melanoma, os tipos de tumores mais frequentes para os homens serão Próstata, com 68 mil casos, pulmão, intestino, estômago e cavidade oral Nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente, com 60 mil casos Seguido pelo câncer de colo de útero, pulmão e tireoide Gélcio Mendes, oncologista e coordenador de assistência do INCA Explica que o aumento de casos está relacionado ao envelhecimento da população A gente está observando um aumento na proporção de pessoas com mais de 60 anos E uma queda na proporção de pessoas com menos de 20 anos Então, a nossa população está crescendo e está envelhecendo E como o câncer é uma doença que a gente chama crônico-degenerativa E o número de casos aumenta na medida que as pessoas vão ficando mais idosas Então, esse é o principal fator O tratamento de câncer é um processo longo Normalmente, são necessárias sessões de quimioterapia e radioterapia para destruir as células cancerígenas Lidar com a doença exige muita força e determinação Um grande exemplo é Thelma Cristina Que já enfrentou tumores nas duas mamas, uma no intestino e agora luta contra o quarto câncer no reto O Wilson Oliveira, de 66 anos, tomou um susto há três anos Ao realizar um exame de toque, o médico constatou uma alteração na próstata Ao fazer uma biópsia, veio a confirmação do câncer no órgão em estágio avançado Foi preciso fazer uma cirurgia para a retirada da próstata A operação era considerada de risco Mas ele reagiu muito bem e sem complicações Hoje, recuperado, ele acredita que a motivação é fundamental para enfrentar o câncer Essa doença é uma doença que ela, você sabe, ela é tremenda Mas se você tiver calma, tiver um tratamento bom, você vive muito Nessa semana em que se comemora o Dia Nacional da Luta contra o Câncer As estatísticas da doença no mundo continuam alarmantes De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer Uma entidade ligada à Organização Mundial da Saúde Devem surgir mais de 18 milhões de novos casos pelo mundo até o fim de 2018 A projeção é de que este ano termine com 9,6 milhões de mortes em todo o mundo por consequência da doença Reportagem Tainá Ferreira Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalis Palmeiras vence o Vasco e conquista o décimo título do Brasileirão E aí, Adriano, conta tudo pra gente Isso mesmo, Cláudio Salles, bom dia pra você Bom dia, Vânia, bom dia Miros Marçalis Uma ótima semana pra quem acompanha o Grande Jornal Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Bom dia, vamos falar desse décimo campeonato do Palmeiras, né? Agora tá revezamento, Corinthians é um ano, depois é o Palmeiras, né? Desde 2015 só tá Corinthians e Palmeiras como campeão Mas com uma diferença, o Palmeiras é que tem hoje a hegemonia do futebol nacional Quando se fala de campeonato brasileiro, 10 títulos nacionais Não é pra ninguém e com uma justa homenagem pro time do Palmeiras Porque o time do técnico Luiz Felipe Scolari tem um grande elenco É uma grande diferença pra quem quer ser campeão De um campeonato tão difícil, tão longo quanto esse E foi muito justo ontem essa vitória diante do Vasco em São Januário, né Miros? É, o Vasco em si tava pressionado, né? Porque tá correndo risco de reabaixamento Embora acho que não vai cair Tem times piores atrás dele Então acho que vai conseguir se manter Nem é pela qualidade do Vasco, é pela ruindade dos adversários Pelo demérito, demérito alheio, né? Podemos ver assim Aí, no caso, o Palmeiras em si foi soberano no jogo Sobe controlar e quando fez o gol Conseguiu abaixar todo o ímpeto do Vasco E só foi esperar o juiz apitar pra conseguir a vitória Exato, mas a gente não pode deixar de destacar Que o time do Vasco sabia da inferioridade Em relação ao time do Palmeiras Foi guerreiro o máximo que pôde, segurou Foi pro ataque também, não deixou de se intimidar Mas ainda assim o Palmeiras conseguiu controlar Principalmente o nervosismo Que o Vasco queria logo fazer os gols Fazer logo o seu gol E o Felipão foi certeiro Colocou o Davidson e minutos depois O Davidson foi lá e fez o gol Estava até comentando com o Claudio Ferro Vou até comentar aqui também Sobre a ascensão desse jogador Porque se a gente lembrar no início da temporada O Davidson estava prestes a sair do Palmeiras E foi contratado tão caro, né? Na época do Alavés da Espanha Sim, e ele estava numa situação super desmotivado O torcedor do Palmeiras não acreditava mais nele E só foi chegar o do Felipe Scolari Ele conseguiu ganhar um super moral com o treinador Super moral com ele E na toa que é um dos jogadores É o décimo segundo jogador do time do Palmeiras É, na verdade o Palmeiras acabou com aquela história, né? Que é, ah, um time tem 11 jogadores Não, o Palmeiras é de 35 jogadores Literalmente, né? Todos foram utilizados Todos foram importantes Tipo, o Palmeiras está a 22 jogos invicto E ter conseguido esse título brasileiro, né? O que me chamou também a atenção Foi o destempeiro de alguns jogadores do Vasco Tipo o Pikachu na reta final do jogo Naquele jeito que ele chegou todo Exaltado com o árbitro E acabou sendo expulso E ele é uma peça fundamental Que vai fazer falta pro Vasco No quanto o Ceará No Castelão na última rodada Verdade O Vasco tinha que saber Os jogadores tinham que saber O momento, né? Que o Vasco precisava E esses dois jogadores Junto com o Maxi Lopes também São jogadores de extrema importância Pro time Pra essa reta final O Vasco precisa de apenas 3 pontos Só podemos até dizer que 1, né? É, correto Vamos ver hoje o que vai acontecer com o Sport Que pega o São Paulo no Morumbi Que dependendo da derrota dele Praticamente ele caminha o rebaixamento Do time pernambucano E fica aquela vaga Entre Chapecoense, América, Fluminense, Ceará, Vasco Ele é muito time pra uma vaga só É, eu fico com a sensação De que todo esse desmembramento Podemos dizer assim, né? Em relação àqueles que possuem chance De serem rebaixados Vão ficar a mercer desse jogo De hoje à noite Entre o São Paulo e o Sport Porque a gente observa a Chapecoense Chapecoense vai pegar o São Paulo Vai pegar E o América Mineiro Joga com o Fluminense no Rio O Ceará faz o confronto direto Com o Vasco da Gama Os cariocas tem finais, então Vamos dizer assim, né? É, e podemos dizer que isso é bom ou ruim Pelo menos diminui a chance de serem rebaixados Sim, o confronto direto O confronto direto pode ajudar bastante Vamos falar do Flamengo O Flamengo aqui confirmou o vice-campeonato Ao vencer o Cruzeiro por 2x0 Numa tarde inspirada do Everton Ribeiro Dois belos gols Aplicando com sucesso A famosa lei do ex Pra quem não sabe A lei do ex é um termo que a gente utiliza no futebol Quando o jogador faz o gol num time que ele defendeu E aliás, ele já tinha feito isso diante do Flamengo Fez um belo gol há 5 anos Copa do Brasil Nas oitavas da Copa do Brasil E o Flamengo confirmou que o vice-campeonato Com 72 pontos Se não me falo a memória agora Estou falando aqui por alto E o Flamengo E fica com aquela sensação De que o Flamengo perdeu pra ele mesmo, né? É, porque para pra pensar Quando paramos pra Copa do Mundo O Flamengo estava na liderança do campeonato 7 pontos na frente do Palmeiras Termina o campeonato com 5 atrás Ou seja Houve muitos erros do Flamengo No decorrer dessa campanha Tudo bem Dorival chegou E soube melhorar o desempenho do Flamengo Tanto que derrota mesmo Só aconteceu aquela no clássico Botafogo E... Mas no decorrer Ainda mais que um confronto direto Com o São Paulo Com o próprio Palmeiras Só o Grêmio que ele conseguiu ganhar aqui no Rio E o Internacional também no Rio Mas fora de casa Perdeu pra ambos, entendeu? Um confronto direto Que é esse time do top 5, top 6 Ele foi muito aquém do esperado Com o time de baixo também, né? Porque se não me falha a memória Só do esporte do Paraná Que o Flamengo conseguiu ganhar as duas partidas É, com o América ele patou em Minas Gerais E o Chapecoense também perdeu Verdade Aliás, isso mostra a diferença Do campeão pro vice Porque o time do Flamengo tem um bom time O Palmeiras tem um bom elenco Isso é de extrema importância Vamos falar do Fluminense então O Fluminense que foi facilmente derrotado Pelo Internacional Mais uma vez Mais uma vez O time do técnico Marcelo Oliveira Sofrendo bastante pela falta de gols Sétima partida Que o Fluminense não sabe o que é pontuar Isso preocupa não só para o jogo Contra o América Mineiro Na próxima rodada Na última rodada Mas também pro jogo de quarta-feira Contra o Atlético pela Sul-Americana Virou duas finais pro Fluminense, né? Quarta-feira com o Atlético Paraná Precisamos fazer três gols Pra quem não faz gol há sete jogos, né? É Então pode, talvez, tá aguardando tudo Pra esse jogo, né? Vai saber O futebol tem um pouco disso E o Fluminense em si O que me chama a atenção Porque toda reta Para o campeonato É sempre muito abaixo E fica Pegando na tabela Do segundo turno Com aquela classificação Estão na zona do rebaixamento Desde 2015 Isso vem sendo Uma Tônica do Fluminense O Fluminense sempre faziam Campanhas muito Fracas Em segundo turno E Agora Tá parecendo até 2013 O Fluminense Parecia que tava tranquilo No decorrer do campeonato Na zona do rebaixamento E chegando na última rodada Vocês vão vencer Você não pode ser rebaixado Verdade Vamos lá então Do Botafogo Que joga essa noite Com o Paraná Um jogo festivo mais Já porque as duas equipes Não tem prefeições nenhuma Nesse campeonato Mas é muito mais Pra despedida do goleiro Jefferson Que encerra sua participação No futebol Com a camisa alvinegra Então ele tá Acho que vale bastante A presença do torcedor Alvinegro Hoje no estádio De Newton Santos Tudo indica Que o técnico Zé Ricardo Vá a campo Com além do Jefferson No gol Marcinho Marcelo Benevenuto Igor Rabel E Moisés Dudu Cearense Rodrigo Lindoso Leo Valencia Eric Luiz Fernando E Brenner Não dá pra esperar Muita coisa Não tem nenhuma pretensão Porque o Paraná É limitado É festivo Mas o Botafogo Precisa fazer um ponto Pra classificar Já passou o americano Não precisa desse ponto Lá em Minas Gerais Com o Atlético Mineiro É o jogo Que o Jeff É o número 459 O terceiro jogador Que mais vestiu a camisa Do Botafogo Só perde para os lendários Newton Santos E Garrincha E é um jogo Que baixou a equipe Do Vitória O América Mineiro Derrotou o Bahia Por 1 a 0 E o Corinthians E a Chapecoense Também ficaram sem gols E hoje além de Botafogo e Paraná São Paulo e Esporte Complementam a penúltima rodada Do Campeonato Brasileiro Por hoje é só Amiro Correto Com as informações Encerramos a nossa participação Por aqui Amanhã nós voltamos Com outros destaques esportivos Até lá Até amanhã Adriano Dias e Miros Marçalês Até amanhã meninos No Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Terminal do BRT Construído para os Jogos Olímpicos do Rio Está com rachaduras Número de infrações Dos carros de órgãos públicos No Rio de Janeiro Cresce 135% Governo Federal afirma Que 96% das vagas Do programa Mais Médicos Já foram preenchidas Relatório aponta Que o desmatamento Na Amazônia Aumentou em um ano Líderes da União Europeia Aprovam um acordo Sobre o Brexit Em Bruxelas Novo governo do México Decide apoiar plano Para mudar política De fronteira Dos Estados Unidos Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Bruna Golarte Tainá Ferreira E Miros Marçalês Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Clever Ferreira Coordenação de jornalismo Luhane Alvim E você pode conferir O Grande Jornal Rio Notícias De hoje No canal da Rádio Rio de Janeiro No Youtube E sigam ouvindo A nossa programação A seguir Você acompanha o programa Sorriso na Rio Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de Globo